Senhoras e senhores, carecas e com perucas Apresento a vocês o mágico Lucas Escolha uma carta que ele vai mostrar Preste atenção que o naipe vai adivinhar É o valete de espada que eu vou atravessar Aquela gatinha, quem é que vai entrar? Depois se arrua no meio, isso pode ficar feio Não se preocupe não, cê vai sair, só um arranhão Espada ou não, mágico, te amo Que coelho que nada dá cartão, eu tiro o som Até quem não sabe dançar, vai dar bom Abra, cadabra, traz o dom Faz o dia pra frente, faz o dia pro lado Faz o dia pra frente, não pega dança o páscoo Faz o dia pra frente, faz o dia pro lado Faz o dia pra frente, não pega dança o páscoo Abra, cadabra, traz o dom Faz o dia pra frente, faz o dia pro lado Faz o dia pra frente, não pega dança o páscoo Faz o dia pra frente, faz o dia pro lado Faz o dia pra frente, não pega dança o páscoo É o valete de espada que eu vou atravessar Aquela gatinha, quem é que vai entrar? Depois se arrua no meio, isso pode ficar feio Não se preocupe não, você vai sair só um arranhão Espada ou não, mágico, te amo Que coelho que nada dá cartão, eu tiro o som Até quem não sabe dançar, vai dar bom Abra, cadabra, traz o dom Faz o dia pra frente, faz o dia pro lado Faz o dia pra frente, não pega dança o páscoo Faz o dia pra frente, faz o dia pro lado Faz o dia pra frente, não pega dança o páscoo Abra, cadabra, traz o dom Faz o dia pra frente, faz o dia pro lado Faz o dia pra frente, não pega dança o páscoo Faz o dia pra frente, faz o dia pro lado Faz o dia pra frente, não pega dança o páscoo